É, pastor Atila. Beleza, bom, vou começar de trás pra frente com o que ele falou. Em primeiro lugar, ele disse que o sábado é notório no Novo Testamento. Eu gostaria que o senhor mostrasse um versículo onde o sábado está sendo ordenado guardar. E por gentileza, não use Mateus 24, 20, porque lá o texto diz, orai para que a vossa fuga não seja no sábado ou no inverno. Eu tenho certeza que o senhor não guarda o inverno. Até porque pra ser um mandamento ali, precisa de um imperativo pra guardar o sábado. O imperativo ali é orai, pro céu, que é o que você tem. O imperativo grego ali está pra orar. Não tem mandamento nenhum nesse texto. Em segundo lugar, ele disse, Jesus guardou o sábado, Paulo guardou o sábado. Ora, Jesus guardou o sábado porque ele era judeu. Jesus também se circuncidou. O senhor é circuncidado, pastor? Não. O Jesus também fez o mandamento do filho. O filho do mandamento, que é o bar mitzvah. O senhor fez? Também não. Então, Jesus guardou o sábado, tem que guardar porque ele guardou. Ele guardou porque ele era judeu. Os apóstolos guardaram o sábado, possivelmente, pelo mesmo motivo. Porque eles eram judeus. Em terceiro lugar, o senhor diz sobre Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é uma prova contra o senhor. O derramado do Espírito Santo foi derramado num dia de domingo. O primeiro culto que aconteceu no Novo Testamento foi no domingo. O segundo culto também foi no domingo. Jesus se manifestou cinco vezes no primeiro domingo e, mais uma vez, no segundo domingo. Então, nós temos claramente. Sobre a igreja se reunir todos os dias, é pelo menos interessante que, em Atos capítulo 20, verso 7, em 2 Coríntios capítulo 16, verso 2, nós vamos ver ele se reunindo no dia do domingo. Outro ponto que o senhor disse também, que eu acho muito ruim a sua fala nesse sentido, por quê? O senhor disse, ah, se a pessoa cometer adulterio, então não é pecado. O problema, pastor, é que nós temos nove vezes, no Novo Testamento, advertência contra a cobiça, quatro vezes contra o falso testemunho, seis vezes contra o furto, doze vezes contra o adulterio. O senhor disse, se alguém adulterar, então não é pecado. No Novo Testamento tem doze vezes advertência contra o adulterio. Nós temos seis vezes contra o homicídio, quatro vezes para não tomar o nome do senhor em vão. Nós temos quatro vezes. Esse eu vou querer ver. Só quer um texto? Anota aí, vou te dar quatro. Tiago capítulo 5, verso 12, 1 Timóteo 6, 1, Mateus 6, 9, na oração do Pai Nosso. Espera aí, 1 Timóteo 6, 1. Devagarzinho, só anotar, vamos lá. Tiago capítulo 5, verso 12, Timóteo capítulo 6, verso 1, Mateus capítulo 6, verso 9, e Mateus capítulo 5, do 33 ao 37. Anote aí para o senhor, depois a gente vai conferir esses textos. Inclusive, quero citar só um desses. Mateus 6, 9, quando Jesus disse bem assim, ó. Outro ponto que nós temos no Novo Testamento, doze vezes para honrar pai e mãe, está mostrado lá. Doze vezes contra a idolatria e cinquenta vezes de adorar somente a Deus. Cadê um do sábado? Não tem. Sobre Atos capítulo 15, eu vou ler o texto, porque eu acho que o senhor leu Atos capítulo 15, como o senhor fez com Romanos capítulo 13. O senhor parou no capítulo 13 de Romanos, por exemplo, é só o senhor continuar para o 14. No 14, olha o que Paulo vai dizer no 14. Uns guardam dias, outros fazem acepção de dias, outros não. Quem faz, para Deus o faz. Só o senhor continuar lendo no capítulo 14. O senhor citou Atos capítulo 15? Eu gostaria de ler rapidinho. Eu acho que eu tenho um tempo disponível. Olha o que os próprios apóstolos dizem, ó, verso 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar. Isso a doutrina que o senhor está assinando é uma perturbação. Dentre os gentios que se convertem a Deus. É o texto que está dizendo. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue. Aí no verso 28, olha só. 29, 28, 29. Na verdade, pareceu o bem ao Espírito Santo e a nós, não vos imporro mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhar das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, dessas coisas fareis bem, se vos guardar. Bem vos vá. Cadê o sábado aqui? Não tem. Só me mostra um, por gentileza, um texto do Novo Testamento que fala sobre o sábado. Ezequiel. Perfeito. Eu vou começar também de trás para frente. Bora. Você falou, inclusive, que existem não sei quantas citações do Novo Testamento que fala para o cristão honrar pai e mãe. Mas Atos capítulo 15 que você acabou de ler não fala isso. Atos capítulo 15 fala assim, nós não vamos impor encargo algum além de abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Onde que está o mandamento aqui honrar pai e mãe? Ah, ele não existe? Ah, então ele não é significativo? Aí você vai dizer que não, porque ele existe em outros contextos. Não é essa a sua argumentação? Ou seja, quando o sábado não está presente aqui, isso aqui é uma prova que o sábado não importa para o gentil. Mas e aí? A Bíblia contém inúmeras referências à guarda do sábado em outros textos. Não é necessário estar aqui para que o cristão guarde o sábado, tanto quanto aqui não diz que o cristão não deve matar. Você fala, não, mas tem não sei quantas citações do Antigo Testamento para o cristão não matar. Ou seja, o cristão não deve matar, mas não está escrito aqui. E por que o sábado segue uma lógica diferente dessa? Não pode ser. Até porque Tiago capítulo 2, versos 10 a 12, vai falar que os 10 mandamentos formam uma unidade. E quem transgredir um deles é igual a transgredir todos ou qualquer outros deles. Então a ideia é, você não adultera, mas você mata. Você que mata é culpado de transgredir a mesma lei que diz não adulterarás. Não no sentido de você ser adulto, mas no sentido da unidade da lei. Se Tiago fosse um crente nas doutrinas que você está expondo crer, Tiago seria um herege? Tiago estaria dizendo o quê? Que não pode transgredir um dos 10 mandamentos, sim. E aí não é como transgredir todos. Aliás, é como transgredir nenhum. É como se o mandamento nem existisse. Não existe esse tipo de argumentação. Outra coisa. Você fala que então, você quer um mandamento notório, explícito no Novo Testamento, como uma ordem, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Guarde o sábado. Se você não encontrar essa ordem nos termos que você quer, você infere que o sábado então não deve ser guardado, não precisa ser guardado. Entretanto, os primeiros 4 dos 10 mandamentos não acontecem em forma de ordem no Novo Testamento. Por exemplo, você mesmo quando citou o Pai Nosso, santificado seja o teu nome, você não citou um texto que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Perceba que o texto do Novo Testamento não é idêntico ao texto do mandamento. Ah não, para ser válido no Novo Testamento tem que estar escrito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque alguém poderia argumentar assim, não, não, eu posso santificar o nome de Deus em vão, mas de vez em quando também eu posso tomar o nome dele em vão. Ah, mas como isso? Ah não, porque não está escrito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aliás, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há embaixo na terra, nem acima no céu, nem nas águas, não as adorarás, nem lhes darás culto. Onde que está essa ordem desse jeito no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Onde que está no Novo Testamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Em lugar nenhum. Ah não, mas você vai responder da seguinte forma. Não, existem textos que implicam... Não, se a gente deve adorar a Deus, então você não pode adorar um outro que não seja Deus. Não, você tem que santificar o nome de Deus, então você tem que não tomar o nome de Deus em vão. Você vai pegar, você vai dizer o seguinte, que textos que falem daquele tema sem explicitamente repetir a ordem são válidos para dizer que o mandamento é válido. Então eu vou dizer que todas as menções do Novo Testamento ao sábado fazem a mesma coisa. Quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, então está validando a guarda do sábado. Quando ele fala para orar para que a fuga não aconteça no sábado, ele está validando a guarda do sábado. Isso não tem que ver com guardar inverno. Quando Jesus fala a referência a inverno e sábado, o sábado tem uma referência que o inverno não tem. Em nenhum momento da lei de Deus diz para você guardar o inverno. Então, obviamente, a razão pela qual Jesus fala para orar, para que a perseguição não caia no inverno, é um motivo que não é idêntico à da guarda do sábado. Mas o fato é, quando ele diz para você orar para uma coisa que vai acontecer no futuro, 30 anos depois, 50 anos depois, mil anos depois, para você orar para que aquilo não aconteça no sábado, é porque o sábado vai ser válido até lá na frente. Todas as vezes que Paulo, então, estava na sinagoga no sábado, quando, em Atos 16, Paulo sai do lugar de oração lá, aliás, sai da cidade de Filipos e vai para um lugar de oração no sábado, que era um lugar que não tinha nem sinagoga, e no sábado ele vai procurar um lugar para oração. Outra coisa, em Atos 25, verso 8, Paulo diz que ele não cometeu nenhum pecado contra as leis dos judeus. Significa que ele guardou todos os sábados, porque se ele não tivesse guardado um, ele não poderia dizer isso, ou ele seria um mentiroso na palavra de Deus. Então, o sábado, ele simplesmente faz parte da lei de Deus e, por exemplo, Romanos 13 e Romanos 14 não podem estar em contradição. Quando Paulo defende em Romanos 13 que o cumprimento da lei de Deus é o amor, como é que ele pode dizer num capítulo depois que não é essa lei de Deus aqui, ela é opcional, com a implicação de que se você transgredir não tem problema nenhum, até porque mostra para mim a palavra sábado em Romanos 14. Não vai existir, né?